Programa Senac Comércio, a experiência vende. Fazem parte do público-alvo todas as empresas do segmento de comércio de bens, serviços e turismo, que atua nos eixos de marketing e vendas, finanças, logística e comércio exterior. Só há uma coisa pior que formar colaboradores e eles partirem, é não formar e eles permanecerem. Henry Ford, programa Senac Comércio, a experiência vende.